Hoje nesse vídeo vou te mostrar uma reforma de um jardim, um dos trabalhos que eu também executo aqui na minha floricultura. Quer ver como é que eu faço? Eu vou te mostrar desde a saída as compras, a escolha das plantas e a implementação. Vem comigo que esse vídeo vai ser bem interessante para você aprender um pouquinho sobre como você pode reformar o seu jardim. Olha só, esse material todo está indo para o jardim da Lebes, da Lebes administrativo em Eldorado e depois a gente mostra como vai ficar. É só uma repaginada, né? Se você não me conhece, eu sou a jardinista e florista Flávia Kremes e tenho a minha floricultura há 23 anos. Sério, e eu faço diversos trabalhos, eu executo jardins, faço projetos e tenho essa floricultura, não é mesmo? Muito bem, gente! Aqui, né? Na empresa, filmando tudo que a gente tem e trouxe, né? A gente vai plantar todos os materiais e implementar, né? No jardim já existente, nós somos uma matrizão. E vamos deixar comigo. Vem comigo, é só o começo. Vem comigo, é só o começo. já chegaram na empresa né que a gente está elaborando uma manutenção e replantio para deixar bem bonita né e aí nós estamos eu estou distribuindo bem esses crótons né coloridos e estreitos e torcidos que eu amo de paixão depois tem essa outra espécie aqui né essa aqui olha olha que linda essa folha maravilhosa depois tem essa aqui que é diferente também e depois esse aqui que é mais verde com amarelo olha que legal que lindo né vai dar um colorido bastante chamativo que é isso que a gente quer né com plantas plantas coloridas é muito legal no jardim da talebs né ó o administrativo aqui na br e aí nós estamos refazendo um canteiro existente já e aí o o rude tá nos ajudando nessa tarefa que legal boa parceria pótons e preencher de terra agora as formas foram todos plantados replantados reaproveitamento legal bom apertando bem pra muda ficar bem plantada é importante aqui outra aula de reforma a gente tá limpando as moreias que ficaram ótimas tava bem feinha olha aí tudo que tá saindo sacos cheios e assim a gente vai procedendo daqui a pouco a gente vai plantar os crótons também vamos plantar crótons olha só os crótons que alegria olha esses que a gente vai plantar daqui a pouco aqui agora já estão estão feito fazendo os buracos né ó os crótons pra ficar alinhadinho depois a gente mostra prontos e é isso assim muito bem a irrigação é tão importante e é no sol eu sei não seria uma boa mas nós estamos no outono e e não estou molhando as folhas só estou molhando a terra isso é bem importante então dá tudo certo melhor molhar no sol do que ela ficar o dia inteiro sem água e amanhã é feriado e ninguém vai estar aqui pra molhar então eu molhar antes dessa terrinha e agora estou molhando depois da terrinha então ela vai ficar com bastante irrigação tá pra aguentar o feriado no sol e vento agora pronto canteira replantado os fórmios colocado os crótons e a terra canteiro renovado isso aqui é em frente à empresa gente olha só descobri que tem um número gigante no meu canal isso é óbvio qualquer um pode ver que eu tenho 257 mil inscritos olha que número lindo bacana né essa aqui eu quero te perguntar você já é inscrito se você não é inscrito por favor se inscreva no meu canal e toque no sininho que assim o youtube notifica você todo vídeo novo que eu apresento aqui no meu canal e eu descobri recentemente que tem um número gigante que gente que assiste meu canal não é inscrito será que é você será a gente olha só eu tenho uma proposta aqui eu quero chegar número de 500 mil inscritos eu quero é distribuir para mais pessoas e pra que o youtube entenda isso você aí que não é inscrito se inscreva se inscreva gente toque no sininho e eu vou te dar um e book gratuito olha só presta atenção os meus e books e cursos estão à venda na plataforma hotmart né e eu vou disponibilizar aqui embaixo todos os links na descrição do vídeo e eles estão à venda mas se você aí que não é inscrito se inscrever e me ajudar a chegar no número de 500 mil legal vou liberar gratuitamente um e book eu tenho dois mas eu vou liberar um ok então é assim aprenda com dicas rápidas com dicas é como você pode replantar a sua planta né trocar de vaso quando ela precisa ser transferida para um novo ambiente ok o passo a passo tudo bem bonitinho ok beleza então é isso se você não é inscrito aproveite se inscreva e vamos chegar aos 500 mil inscritos e aí 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 e esse outro lado a gente deixou aquelas plantas e fizemos essa mancha e fizemos essa mancha bem interessante tá murchinho mas já já com a aguinha vai dando guarda graça então gostou desse vídeo por favor de um like se ficou alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber finalizar agora renovado ó antes estava um capim ganteiro ó antes estava um capim de secais é feio né ó tratado seco agora tá renovado legal é que ao entrar na empresa vai dar um encantamento muito legal né É do colorido, colorido que ao entrar, é isso aí, ai, trote é tudo de bom, maravilha, é isso aí gente, ficou pronto? O que é isso aí? Muito obrigada por me acompanhar Até o final desse vídeo E nos vemos no próximo vídeo Tchau